Música Boa noite, está no ar o governo agora com o que foi destaque nesta sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje na ilha de Marajó, no Pará. Na embarcação que leva serviços bancários a comunidades ribeirinhas, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou o atendimento para ajudar uma família que buscava receber o auxílio emergencial. Hoje conheci, pela primeira vez, um barco da Caixa Econômica Federal. Um barco que atende os mais humildes. Senti a emoção também de realizar o pagamento de mais uma família do auxílio emergencial. Bolsonaro ainda participou da divulgação das ações do programa Abrace o Marajó. A iniciativa é uma resposta à região, que apresenta um dos mais baixos índices de desenvolvimento humano do país. Aqui já está orçado um bilhão de reais para o Marajó. Na primeira fase e até o final, a gente vai passar de quatro bilhões de reais para o Marajó. Aqui em breve, também foi anunciada uma outra ação na área de energia. Agora, o programa Mais Luz para a Amazônia vai incluir municípios da ilha do Marajó. Serão instaladas placas solares nas residências de famílias marajoaras, que até então utilizavam gerador movido a óleo diesel. Ao todo, o programa vai beneficiar 42 mil pessoas no estado do Pará. O governo também vai instalar novos pontos de conexão de internet na região. Essa antena aqui da Telebrás vai trazer Wi-Fi na praça aqui. Wi-Fi de graça a partir de hoje. E com o plantio de uma muda, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Caixa lançaram um programa para financiar projetos de reflorestamento em todo o país. Serão 10 milhões de árvores ao longo de cinco anos e são árvores nativas de todas as regiões do Brasil. A Caixa fechou ainda uma parceria inédita com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para que as dependências das agências barco também sejam utilizadas para oferecer os serviços do Disque 100 e Ligue 180, canais de denúncias de violações de direitos humanos e de violência contra a mulher. A gente fica por aqui. Boa noite e bom fim de semana. Boa noite e bom fim de semana.